Já me cansei e não dá mais Para ver o que rola, o que sentem, se vão se animar Agora quero que se explique Nico, o que foi? Eu vim porque você me chamou O que foi? O que? Bonito esse carro verde, é novo? Onde foi que você comprou? Olha que louco É igual ao dos caras que mataram o Francis É igualzinho ao dos caras que me sequestraram De quem você comprou? É de um amigo do hospital Nico, você está estranho É que... Lembra das provas da Malvina? Não pode ser, eu tinha provas aqui, provas de que ela te enganou Provas do quê? Provas, provas de quando ela falsificou o exame de fertilidade Mas antes de ir dormir pensei e disse Uma das duas está mentindo Mas é claro que é ela, por ciúme Eu quis acreditar nisso Mas depois percebi que não Que não era assim Quando encontrei o exame na sua casa Que muito estranhamente você deixou sobre a mesa Há uma explicação médica Tecnicamente... Eu não sou médico, tecnicamente não sei como é Mas o exame dizia que você é estéreo Não que perdia filhos Ainda quis confiar em você Eu tentei, confiei Há alguns dias Quando soubemos que na verdade Felia era Tina Eu quebrei a cabeça para saber quem estava por trás de tudo O que foi? Também não consegue dormir? Não E aí, quer me contar por quê? Tive um sonho ruim E lembrei de uma coisa horrível Estava brincando de esconde-esconde Aí eu fiquei trancada no carro O que aconteceu? Tudo bem, eu estou com você Me conta o que foi Se quiser pode começar a rezar Por favor, não E eu vi A Tina Quando matou o Bueno Nico, eu vi Eu vi e tinha esquecido Então agora eu seria a assassina do Bueno? Não Eu sei que não foi você Foi a Tina A Lelie viu tudo E como mágica Não lembrava de nada Dorme, tá? Eu vou ficar aqui até você dormir Aí lembrei de uma coisa Que o tempo todo estava lá Que até ali eu não soube ver Você receitou os comprimidos? Sim Receitei para diminuir as alucinações É Quer saber? Eu tenho um amigo Bioquímico Fez uma análise E adivinha só A composição básica é o etanol Etanol? Uhum Mas isso é um inibidor de memória? Correto Basicamente bloqueia as lembranças Bom, eu imagino que não vendam isso sem receita Quase não se receita É muito perigoso Onde conseguiram? E não te ocorreu pensar que Tina teria trocado? Sim Sim, também me ocorreu Mas quer saber? Na universidade me ensinaram a duvidar Que toda pessoa em algum momento comete um erro E você cometeu o seu Deixou o receituário Nos frascos Onde estava o endereço da farmácia Saíram daqui Assinado por Franca Meyerhold Sabe quem é? Acho que nem posso sugerir que Tina tenha me roubado um receituário, não é mesmo? Também pensei nisso Mas como sabia que eram pessoas muito inteligentes Supus que tinham tecnologia para fazerem vocês mesmos os comprimidos Então peguei o Charles E como não iam rastrear as ligações Porque o celular dele estaria bloqueado Rastreei as suas ligações do seu telefone fixo Com quem esteve hoje? Com a Sheila Sabia que ela aprendeu muita coisa sobre tecnologia? Ela o preparou Houve um vazamento de gás no quarto da Malvina E a primeira coisa que eu pensei foi em trazer ela para cá Eu não sabia o que fazer e trouxe ela para a doutora Ela está bem, está bem Então simplesmente rastreei a ligação E ouvi você Falando com o Charles Assim descobri que você era A chefe Do Charles Nem pense Acabou Terminou Terminou? Sim? Atenda Doutor Bauer Quem fala? Em termos técnicos Sou a pessoa que tira seu sono Em termos contratuais Sou o chefe da franca Outro vigarista Entendo seu amor Mas controle-se Não banque o valente Permita-me me apresentar Meu nome é João Cruz O médico me disse que é grave Que você não deixa se tratar Por causa do pensamento místico que tem Tiago Cada um vive sua vida como quer E também enfrenta sua morte como quer, sabia? Você não pode se entregar Mas não estou me entregando Eu vou viver Mas quem sabe quanto tempo ainda te resta Ah, meu amor Ninguém pode saber quanto tempo lhe resta E o que eu não quero é Passar o tempo que me resta Entre médicos e exames Sabe, o que eu gostaria, por exemplo É de passá-lo ao lado do meu filho Isso é possível? Amanhã mesmo você vai pra casa E com alta Não entendeu que não vou negociar com você? Não vou negociar com você Tenho atiradores à sua volta Nem precisaria mandar que atirem Você é idiota Se eu quiser eu posso matar ela Tá na minha Armas não são seu forte Eu já sabia Também tenho atiradores no galpão Sua garota e seu amigo poderiam sair feridos Recomendo que você libere a Franca O que você quer? Mostra a sua cara Logo mostrarei O que querem? O que? O que querem? Quem são? Numa coisa eu não menti Eu estou grávida Quem são? Me diz quem são E o que querem? Você está bem, Rama? Estou, estou bem Mas de verdade Porque o cara... Eu estou, Tato Estou bem Não ficamos com a grana Mas quebramos a cara deles Você sabe disso A gente quebrou O que está livre não é a sua Ei, espera aí, espera aí Por enquanto você disse que eu era o Robin Então deixa eu ser igual ao Robin, cara E nada É que eu tenho um radar para encrencas Viu? O anjo vermelho, o dever te chama Você é um super-herói, Tato Você tem que... Rama, Rama, Rama Você está olhando mesmo a data de vencimento do que está comendo? Volta o anjo que está dentro de você Vamos! Se baterem em você, eu não estou nem aí Alto! Em nome da lei! Você está bem? Estou E você? Mas é a Franca Era ela É ela Mas o Charles e a Franca não são nada comparados à pessoa que está acima deles É um homem e é muito poderoso Um tal João Cruz Então você existe, hein? Ah, sim, sim Ele é meu amigo Muito obrigado, viu? De nada, de nada Anjo vermelho Anjo vermelho A TV, a TV Vem! Anjo vermelho Vem cá, vamos lá Vem cá, a TV Anjo vermelho, bem gentileza Estamos ao vivo O anjo vermelho fez mais duas prisões Conte-nos como foi Bom, eu vinha caminhando Espera, você está vendo o mesmo que eu? Você está vendo o mesmo que eu? É o anjo vermelho Gente, é o anjo vermelho Olha, olha, olha Olha só Espera, espera, espera O que foi? O que foi? Nico, você lembra do anjo vermelho? O anjo? Quem? Nico, é o anjo vermelho? Você esqueceu? Ah, sei, sei, aquele maluco Não, ele não é não É meu super-herói É meu super-herói É o super-herói, claro É o Rama O Rama? E é assim Onde tem insegurança Estamos para ajudar O que faz com o anjo vermelho? Perdão Não há nada que possa fazer E nem dizer agora E não chore Você se perdeu, Franca Uma pena Achei que tinha aprendido A ficar na sombra A se mover nas trevas Mas parece que ainda tenho Que te ensinar O que é a escuridão Senhor, por favor É o senhor que está aí? Você? Você é o João Cruz? Bom dia, gente Oi, Chiara Oi Eu gostaria de falar com o seu Ai, crianças, por favor Por favor Você não está querendo? É o seguinte, Chiara Eu ia falar com o seu povo Calma Gente, gente, olha aí O anjo vermelho de novo Olha Espera, espera, espera aí Esse não é você, Rama? É? É? É, sou eu Ah, é? É você? Sou eu Meu ombro Me diz agora De onde conhece ele É, só revista Pode me ajudar? Pode me ajudar? Não vamos encontrar nada Esse povo é esperto Já levaram tudo, Nico Me ajuda com essa porta Não tem nada Só caixa Me ajuda com essa porta É um armário Não é um armário Ela disse que era um depósito E eu não acredito Me ajuda aí Olha aí, só tem jornais Mais nada Parece que nisso ela não mentiu É, não tem nada Vamos ver de outro jeito Atende Alô? Bauer Que surpresa E aí, ratinho Como vai? Bem? Escuta, sabe alguma coisa Da ratazana? A Franca Acho que conhece ela Também quero encontrá-la Depois do que houve Duvido que ela esteja bem Saiba que temos um chefe Um pouco Insensível aos erros humanos O que mais? Não sabe nada mesmo da Franca? Não, não sei nada da Franca Informe a Tina sobre a situação Que bronca me dá, cara Eu tô louco da vida Eu não acredito que ela me enganou Que mentiu pra mim Eu não acredito que essa mulher me enganou Deixa de hipocrisia Escuta uma coisa Você se deixou enganar ela E as pessoas por trás disso São barra pesada São inteligentes São muito astutos Se metem na sua vida E querem fazer Olha, se arriscam tanto o pescoço É porque estão procurando Alguma coisa muito profunda Chega, chega, chega Chega, chega Falou de pescoço O meu pescoço Eu quero me matar Franca diz que tá grávida Porque entendeu que ela diz que tá grávida Você acreditou que ela tá? Você acreditou nisso? Não sei, não sei, não sei Comigo acontece tudo Cada dia uma coisa é diferente Não sei, só me falta Eu tenho um filho com ela Eu me mato E você acha que é seu? Não, ela tá mentindo São barra pesada, entende? Não, não, não é seu Aqui só tem caixas Vamos embora daqui Não, não, peraí Vai te parecer meio louco E disparatado que eu vou dizer Mas Quero que você fique aqui Essa casa é minha Tava pra alugar Uma imobiliária cuidou Dispensa, pensa Vai ser mais sadio pra todos Nós três juntos não é bom É, eu quero que fique aqui Fique um tempo aqui Vai, Rama Quebra essa Qual o problema de falar bem De um amigo, é sério Eu te pago Te ajudo com a Vale Olha aqui Fechado Ih, ela tá vindo Fala bem do Anjo Vermelho Não de mim, tá? Do Anjo Vermelho Não, não, peraí Onde que tá? Vai, vai, caramba Tá aí Ah, sim O que aconteceu? Por que deixou a medo? É que eu tava indo ao banheiro Ao banheiro Pode me contar agora De onde conhece o Anjo Vermelho? Me fala Como é que ele é? Qual é o nome dele? Ele é boa, gente? Fala logo Espera, espera um pouquinho Eu não conheço ele tão bem assim Sabe o que que é? Eu tava passando por lá E eu ouvi E ele é finíssimo É finíssimo? Ele é mesmo finíssimo Ai, eu quero conhecer ele Por favor Tem, tem algum telefone? Me diz, por favor Não, não, não Sabe o que que é? É que ele não tem telefone Ele me falou A gente conversou um pouco E ele me falou Ah, não tem telefone Não Bom, mas deve ter algum bate-sinal Eu sei lá Vai, Rama Eu não sei Eu não sei Eu não sei Já sei Eu já sei, é claro Se aproximou de você Porque você é meu amigo Porque você me conhece É claro, é claro Todas são iguais Não, não Jasmim, o lance é que tem mil garotas na dele Loiras, morenas, olhos verdes, olhos azuis Então, é impossível Então é um galinha Não Não, então esquece Não, eu não quis dizer isso Eu quis dizer que ele tem muitas fãs Mas se ele se aproximou de você tantas vezes É porque ele pensa em você, não é mesmo? É sério? É Bom, eu não sei Me dá mais uma pista Você não sabe mais nada dele? Nada? Pista? Não, eu não sei Olha, você sabe que ele sempre está onde há perigo Sim Então, se você estiver numa situação de perigo Ele vem pra te salvar, entendeu? Não É É uma ideia Valeu, Raminha Não, vai firme, Dora Eu te amo E agora eu vou até o banheiro Valeu, Raminha Mamãe, mamãe, por favor, venha pra cá Você mesma disse que essa casa está diferente, não foi? Além disso, eu sou um cavalheiro Não posso te deixar sozinha no hotel Ai, passa, passa que eu quero falar Cunhada, cunhada, escuta Eu quero você aqui Vai me falar do Feng Shui, da soja, dessas coisas Você lê a aura da Hope Aura, sim Isso Vem, então um beijinho Tchau, tchau Tá aí, sobrinho Tudo arranjado Não se preocupe Eu vou te fazer uns dengos Como quando você era pequeno Eu te faço uma massagenzinha no rosto Desse jeito Assim Ela está morrendo Ela está morrendo O que? Ela está morrendo, tia Eu não quero perdê-la Não quero perdê-la agora Ainda mais Não Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, Tiago Desculpa Pode ficar assim Não, não Vem cá Ninguém melhor que você Nessa casa Pra Pra falar com os meninos Vem cá, por favor Fale algumas palavras Vai ficar tudo bem Eu te amo Eu vou deixar vocês a sós Fala Esteve longe toda a vida, Cielo Fala Não sei por que ela tem que morrer agora Por que agora que ela voltou É uma egoísta que diz que Que quer qualidade de vida E não quantidade de vida Nunca se importou com o que eu preciso Com o que eu realmente preciso Eu preciso dela, Cielo Meu amor Eu não acho que seja tanto Eu sei o que você sente É horrível o que está passando Eu gostaria de poder tirar Essa dor que você sente Mas parece que nesse momento O que cabe a você É ajudá-la E é estar com ela Eu não quero perdê-la Eu não quero isso Eu a amo Então não perca tempo chorando Vá agora Hoje Corra e vá vê-la Amanhã Amanhã ninguém sabe O que vai acontecer Anda Seja forte Eu não disse que quero tirar você da parada Mas se fosse só eu Eu te mandaria já para o Laska Mas não sou só eu Eu estou pensando em sanidade Não, não, espera Me escuta É claro que essa situação Não é sadia para ninguém Para mim Essa coisa de triângulo amoroso Eu não aceito Eu não gosto nada Do que está acontecendo Eu não sei, olha Deixa eu falar com a Cielo Não, não, esse é o problema Qual? Com a Cielo não É coisa nossa Nós fazemos as condições Tá bom, mas eu não aceito isso É coisa nossa Não inclua a Cielo Não sei Não sei, cara Não estou dizendo para não ver a Cielo Nem que não pode convidar para sair Tá legal, já chega Não estou dizendo Não pode ir à casa Então deixa eu pensar Não vamos dizer Mais sadio para todo mundo Só isso Bem, já está limpinha Ah... Bu-du-bu-du-bu-du-bu Bu-du-bu-du-bu Good-good-good-good-good-good-good-good-good-good Ud-gud-gud-good-good-good-good-good-good-nut-good-good– O que é isso, Tina? O que você está fazendo? Tomou algum remédio errado, é isso? A Franca dançou, vamos aguardar ordens. Enquanto isso, vida normal. Calma, Tininha, você pode ser boa. Boa. Eu quero todo mundo numa boa. O que você está fazendo? Nos desmantos, a derrota, não é isso? Escuta aqui, Tina. Você quer ter uma saída? Sim, se confesse, se entregue. Sim, vamos confessar, se entregar. Você é um perigo. Um perigo, Tina. Você é um perigo. Não, não, espera, espera, espera. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Luca! Tá, o que é isso? Espera, Tiago, eu estou bem. Eu não quero bancar perua. É muito isso, a calça está tudo bem, os cabelos ficaram melhor para trás. Mas eu coloco uma flor, ela usa flores, gosta de branco ou de preto. Mar, 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 você está linda. Confira em mim. Valeu, valeu, valeu. A porta. Não, 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 eu já pisei na bola uma vez, eu não quero que aconteça de novo. Mar, Mar, eu posso atender a porta, Mar? Atende logo. Olá. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Entra. Olá. Oi, oi, como vai? Ai, usamos a mesma flor, oi. Olá. Como vai? Eu sou a Mara. Vou bem. Eu sei, é a namorada do Tiago, eu já te conheço. Ah, sim, ótimo. Obrigada pela recepção. De nada. Bom, vamos sentar? Ah, sim, 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 por favor. Mas é que, olha, escutem os dois, eu não sei se é uma boa ideia eu ficar, quer dizer, não por mim, mas é que aqui já tem muita gente e eu não quero... Mãe, não incomoda. Não vai incomodar ninguém. Além disso, já estamos preparando um quarto. Quer sentar? Beber alguma coisa? Você está bem? Olha, eu juro que eu estou bem, mas eu vou dar todo o dinheiro que for necessário. Não é preciso. Ah, eu também quero te contar, é uma suro, é uma tremenda bagunça essa casa, por exemplo, para tomar banho temos horário, é isso, mas fica tranquila que eu te ajudo. Quer uma almofada? Eu uso para ficar mais alta, agora estamos na mesma altura. Perfeito. Você é linda e usa roupas lindas, que tecido lindo. Você gostou? É, eu adorei, eu adorei. Eu gosto de usar tudo assim, mais solto e que não me aperte, que não me suforme. Claro, não. Que é como o salto alto, por exemplo, eu não gosto nada. Ai, comigo é a mesma coisa. Eu juro que odeio saltos, detesto, a gente fica assim, meio insegura, né? É, quer conhecer a casa? Vamos. Bom, olha aí, o Nico. Nico, olha aqui minha sogra, minha sogra tá comigo. Sim, sim, a gente se conhece. Como vai? Muito bem. Tudo bem? Como vai? Bom, alguma novidade? Ah, ela vai morar com a gente. Ah, ótimo, bem-vinda. Obrigada, mas não vai ser por muito tempo. Vai ficar a vida toda. Agora vem, Kendra, vamos, vamos, sem perder tempo, vem. Nico, eu quero... Cara, ela tá muito bem, hein? Não. O quê? Ela tá mal, Nico. Tá doente. Aparentemente é uma doença terminal. Sua mãe, quem tava aqui, tá dizendo que... Que doença? Eu não sei, é raríssima. O nome é síndrome de Kostler. Eu tô doente. O quê? Constataram que eu tenho uma doença... rara. Não se sabe bem o que é. E pode ser hereditário. Eu queria te avisar. Pelo Cristiano. Não acredito. A síndrome de Kostler, a Carla, teve a mãe do Cristiano. Aparece. Aparece, senão vou cair de verdade. Vamos, Jasmine. Você consegue. Socorro! Socorro! Eu vou cair. Alguém me ajude! Olha só isso. Ela tá louca por mim. Agora é por você não. Pelo banjo vermelho. Agora vai lá ajudá-la, senão ela vai cair de verdade. Deixa comigo. Se joga! Se joga! Não, não, não era pra ser assim, Luca. Não. Eu tô aqui pra te segurar. Se joga. Eu vou cair. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando. Você tá bem? Está nos meus braços e te salvei a vida. O que mais eu posso pedir, velho? Será que eu perdi alguma coisa, Raminho? Tá bom. Você sabe como eu sou. Às vezes eu sou bom, às vezes eu sou ótimo. Escuta aqui, eu te disse, não interfira. Que sua missão era só cuidar da esperança. Mais nada. Sim, já me disse, tipo, mil e quinhentos milhões de vezes. Eu já sei que eu não tenho que interferir, que eu não tenho que mudar a história, mudar o destino, o quê? Mas eu preciso me divertir um pouco. O quê? Eu te corto as... Cielo, como vai? Sim, eu tava justamente falando... Reloginho. Me chamou de quê? De reloginho? Eu sei quem é você. Você é o Tic Tac. Carla, Carla, é o Nico. Quando puder me liga. Quero te fazer uma pergunta com urgência. Um beijo. Tchau. Escuta, Nico, você tem certeza que a Carla teve a mesma doença? É, teve. Teve e sarou. Quando ela ligar, eu pergunto com que médico você tratou. Vai dar certo. Relaxa e confie em mim. Valeu. Valeu. Vai dar tudo certo. Tá. Vai lá. Tiago. Fica com a sua mãe. Aproveita, tá? Tá. O que que é? Nicolas, não tenho tempo. Você e os seus estão em perigo, me escuta. Não me diga. Segundo o Charles, você também tá se dando muito mal. Parece que João Cruz é meio nervosinho. Até ontem eu não o conhecia, nem a voz, nem o rosto. Que foi? Ficou surpresa? Foi complicado? É verdade, Nicolas. Estão correndo perigo. Você não imagina quem é. Fala. Quem é João Cruz? Os garotos, Nico. Os implantes, eu sei como tirá-los. Toma nota. Acha que sou estúpido a ponto de confiar em você? Pra mim, restou pouco, Nico. Acredite. Então me diga, quem é João Cruz? Alô? Alô? Como, lembrou de mim? Lembrou o quê? Ah, sim, eu lembro de nós dois. Eu lembro que estivemos aqui. Eu não sei ser aqui, porque, eu não sei... Era diferente, eu acho. No tempo que eu desapareci, eu... Eu estava com você? Olha, mas foi... Foi meio difícil, foi meio triste, porque quando estávamos juntos... Chegamos a ser grandes amigos e depois você não se lembrava de mim e... Agora você lembra. Sim, eu não me lembro de tudo, mas alguma coisa assim, alguma coisa eu me lembro. Você lembra que eu e o outro eu estamos, digamos, no outro plano? Não, não, eu não me lembro tanto assim. Então me explica, vai. É assim, eu e o outro eu estamos em outro plano. Nesse plano você tem uma missão. E no outro plano nós temos outra missão, que é garantir que você cumpra a sua missão. Sim? Mas eu não sei qual é a minha missão. E eu não posso te falar. E você sabe por quê? Por que eu esqueci de tudo, se o que eu vi era tão importante? Bom, é normal, porque no outro plano você teve acesso a muita informação. Muita, 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 muita. Por isso eu sei tudo o que sei? Claro, exatamente. Mas vão te aparecendo aos poucos, ou não. Isso porque sua mente não pode suportar tanta informação, então ele tem que se habituar aos poucos. É questão de tempo. Agora eu preciso ir, porque eu não tenho tempo. Só mais uma perguntinha antes que você fale. Quem é João Cruz? Vamos falar de João Cruz. Tato, para de esquentar a cabeça. O Luca viu que ela estava caindo, foi lá e a salvou. Foi só isso. Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver qual é a desses dois. Mas o que você quer? Eles são amigos, Tato. Nem que a Jasmine fosse uma pilantra. Mesmo se ela fosse uma oferecida. O Luca é um amigo. Por favor. Vamos, vem. Não, não, não. Espera aí, espera aí. Vamos ver. Você está louca? Como foi subir aí para limpar isso? Já foi. Não aconteceu nada. Já foi. Como é que você está? Quebrou algum osso? Quase explodiu meu coração. Está sentindo? Quase fez ele explodir, Louie. Bom, eu não sei se posso ajudar nisso. Pode ajudar na explosão. Pode me matar de amor. Ele tirou onda. Você viu a mão? Vi, não tirou nada. Ele pegou a mão dela para ver como estava, Tato. Ela caiu e ele a salvou. Não entendeu? São amigos. Sim, mim. Acho que eu só estou viajando. É só isso, né? Estou viajando. Agora vamos. Vamos. Essa tem razão. Vamos. Você não vai se lembrar, mas uma vez eu te contei de algumas pessoas que queriam o portal para cruzá-lo. Bom, não importa. Eu já te contei. Havia pessoas que queriam o portal para cruzá-lo, tá bom? Essas pessoas respondem alguém. Não é assim, ah, vamos nessa, não. Respondem alguém. E esse alguém chamamos de o homem das mil faces. Nesse momento chamamos de João Cruz. Esse João Cruz há muito, muito, muito tempo cruzou o portal. Digamos, ele era como você. Era um escolhido. Fez a mesma evolução que você. Mas alguma coisa deu errado. E aí ele se tornou uma espécie de anjo caído, vamos colocar dessa forma. Então ele tem o quê? Mil anos? Um dia você vai entender a questão do tempo, mas agora não é o momento. O fato é que ele sofreu uma mutação. Presta atenção porque é importante. Mutação? Claro, ele pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser velho. Não há forma de saber como é. Ou seja, todos os esforços que você e o Nico fizerem para descobri-lo serão inúteis. Então ele pode ser qualquer um agora? Exatamente, pode ser qualquer um. Por isso, você tem que cuidar de você, tá bom? Quanto mais felizes vocês forem, mais frágeis eles ficarão. Você acha? Sim, eu acho. O que é isso? O quê? Isso. Ah. Uma matraca. Legal, loira, porque estamos festejando. Cuidado, vamos para a água, vamos para a água. Sim, já, já despachei o material. Tudo bem, eu vou para lá. Ok, bye, beijo. Alice, posso falar com você? Alice. Olha, neste momento, estou saindo de viagem. Bom dia, como vai? Alice, sou eu, a Melody. E? Sempre nos demos bem. Na verdade, eu sou muito agradecida a você e ao Roberto. E eu sei que eu achei mal e foi grave. Melody, me desculpa, olha, eu entendo, mas não é o momento. Podemos conversar quando eu voltar da viagem, tá bom? Agora eu não posso, me desculpe. Ah, meu Deus, a típica bisbilhoteira ouvindo atrás da porta. Que horror. Filha. Filha. Me diga, onde você está morando? Para onde Alice foi? A Dubai era o patrão. Melody. Melzinha. Steph, vai me ajudar a organizar minha festa de aniversário. Como assim, onde? Na minha casa, claro. Perdeu alguma coisa? Não, eu estava olhando por curiosidade. Estava me seguindo? Não. Eu vim procurar uns jogos para os meninos. E por que eu deveria seguir você? Não sei. Salvei a sua vida. Talvez você queira me agradecer. Obrigada. O que foi? Eu te ajudo. Lê pra mim? Eu não leio cartas. Eu só leio mãos. E poderia saber todos os seus segredos. É perigoso, não acha? Eu não tenho tantas caras ocultas, Loira. Tenta. O que você quer saber? Se um dia você vai me descobrir. Eu pergunto diretamente pra você. Quando sai o sol, me sinto melhor. Eu procuro uma razão para a emoção. Eu sigo ao coração. Quando eu vou por mar, Chego a verdade. Todos somos um. Busco liberdade. Me deixo levar. A vida é uma sola, vamos cantar Que viva o presente, sem olhar atrás Todos para um, isso é estar bem Um para todos, isso é estar melhor Somos diferentes e essa é a razão Para estar muito juntos com o coração Quando sai o sol, me sinto melhor Busco uma razão para a emoção Se eu vou por o sol Quando vou por mais, chego a verdade Todos somos um, busco liberdade Me lhe conchevar A vida é uma sola, vamos cantar Oi, Salvo, vem comer umas coisinhas com a gente Não quer? Não, não, não quero, olha Aproveita aí, eu vou indo Na verdade, vou embora da casa Como vai embora da casa? Vou, vou embora Por que vai embora? Olha, se eu te falar dessa forma, você pode entender melhor São tantas coisas as que llevo dentro E soledades que já nem me lembro Tiré os dados e gané perdendo Sabendo o que fui ganando Me lo quita o tempo Quero contarte que mis noches largas Me imaginé acariciando tu espalda E entre tus pechos me quedé dormido E sem tus alas de nave caída em nido Não abres silêncio É um amor proibido Vem, Cielo Cielo Cielo, vem pra gente Já pode, já pode Vem logo Luke, a Jasmine então não quer dizer nada Não Não, tá, tu dá pra esfriar um pouco a cabeça Tá, então esfria a cabeça Certo, então vamos procurar os jogos Eu falei pra Lely que a Jasmine ia Vamos ajudá-la Então vamos Me dá Dá os sanduíches Tem chance, vem pegar Me dá os sanduíches Tá, mas pega só um Eu Não tô entendendo, Luca Você disse que não era minha melhor opção E que eu continuasse com o Tato E agora é isso Sou humano, tenho conflitos como qualquer um Um dia tenho uma cara, outro dia tenho outra Hoje eu tô com essa E com essa não aguento mais, Loura Que tenha tudo o que tem que ter Que se abriu e não me amas E 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 que algum dia me hagas Que minha bonita E olha Busca a sua E olha Se está triste, E olha Não se odia, E olha Com os ojitos Llenitos de amor Bese a minha boca Com todo o seu ardor Bale, me baile Me hagas sentir Que se me miras Eu sinto de ver E vou por ti bonito Não te vas escapar Que as minhas gitanas Saber o que é amar E cada um barra E olha Eu sou de as flores E olha E a rosa roxa E olha De tus amores E olha E essa alma Que contigo é ser E a alma Se não vai acreditar Cuanta ternura Eu posso ter Por esse menino Que me quiera bem Reina do baile Reina gitana E, oh, e, oh, e, oh, e Reina do baile Reina gitana Viña bonita E olha E vou por ti bonito Não te vas escapar Que as minhas gitanas Saber o que é amar Reina do baile Reina gitana E, oh, e, oh, e, oh, e Reina do baile Reina gitana Viña bonita E olha Reina do baile Reina gitana E, oh, e, oh, e, oh, e Reina do baile Reina gitana Viña bonita E olha E olha Obrigado.